Olá, boa noite. Boa noite. Aécio Neves torna-se réu no Supremo em processo por corrupção. O senador Tucano é acusado de receber 2 milhões de reais em propinas da JBS, Friboi. Senadores visitam Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Petistas e aliados foram autorizados a ver as condições da prisão do ex-presidente. Procuradora-geral pede 32 anos de cadeia para ex-presidente do MDB. O senador Valdir Raup teria recebido em campanha dinheiro desviado da Petrobras. Pesquisa Datafolha, 70% reprovam o governo Temer e apenas 6% aprovam. Ameaçado por nova denúncia, o presidente almoçou com deputados da base de apoio. Meirelles, em pré-campanha, se encontra com investidores do mercado financeiro. O ex-ministro da Fazenda reafirma que não avalia a hipótese de serviço de Temer. O Ministério Público alerta que as mini-cracolândias estão crescendo em São Paulo e afirma que na região central, contrato com hospitais pliquiátricos não dá resultados. O Jornal da Gazeta está no ar. Polícia tenta identificar autores de chacina em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que deixou 4 mortos. Este ano, pelo menos 17 pessoas foram assassinadas em condições parecidas na capital e na Grande São Paulo. Na porta da lanchonete, o aviso de luto. Um dos 4 jovens mortos, Diego da Silva Macedo, de 22 anos, trabalhava no local, no bairro Sítio dos Vianas, periferia de São Bernardo do Campo. Por volta das 11h30 da noite de ontem, quando Diego tinha acabado de fechar o estabelecimento, quatro homens em duas motos se aproximaram, executaram ele e mais três amigos na frente da lanchonete e fugiram. Também foram mortos Rafael Borges, de 25 anos, Cássio de Almeida, de 23, e Edivaldo de Lima Júnior, também de 23. O único que tinha passagem pela polícia por roubo. Segundo testemunhas, a ação foi muito rápida. Antes dos disparos, houve uma discussão entre os atiradores e as vítimas. Segundo a polícia, foram pelo menos três tiros em cada um dos quatro rapazes. Os jovens foram obrigados a ajoelhar na calçada para serem mortos. Testemunhas, já ouvidas no inquérito, disseram ter ouvido cerca de 20 tiros. Eu estava em casa deitada, aí eu escutei três tiros, aí depois eu escutei mais dois. Aí eu peguei, levantei e vim aqui correndo, aí tinha um monte de gente, já um monte de polícia. A suspeita da polícia é de que os jovens estavam envolvidos com roubo de motos. A execução teria sido um acerto de contas, mas todas as circunstâncias serão apuradas. Os criminosos fugiram e as imagens de uma câmera de segurança da região já estão em poder dos investigadores. Vai ser feita aí uma primeira avaliação das imagens, para tentar conseguir placa de moto, modelo, tipo, característica dos autores e depois com a perícia e a gravação desses vídeos, nós vamos chegar pelo menos a uma indicação de autoria. Polícia Federal prendeu hoje 34 pessoas acusadas de contrabando de cigarros em quatro estados brasileiros. As prisões ocorreram em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, duas quadrilhas sediadas em Sorocaba, no interior de São Paulo, são apontadas como distribuidoras dos produtos ilegais trazidos do Paraguai. Entre os presos estão um policial militar rodoviário acusado de encobrir a quadrilha e os chefes das organizações criminosas. De acordo com a polícia, eles sonegaram mais de 14 milhões de reais em impostos nos últimos oito meses e faturavam cerca de 6 milhões de reais por mês com a venda de mercadoria ilegal. Pelo menos 4 milhões de maços de cigarros pirateados foram apreendidos na operação, que recebeu o nome de homônimo. A Polícia Federal também deflagrou hoje a Operação Púnico, que desarticulou uma quadrilha especializada em inserir dados falsos nos sistemas de informação do INSS para criar benefícios a pessoas que não tinham direito. Pelo menos três suspeitos foram presos em São Paulo e em Santo André. Pré-candidatos à presidência da República participam de encontros com representantes do mercado financeiro. Entre os convidados estava Marina Silva da Rede e Henrique Meirelles do MDB. O encontro dos presidenciáveis com investidores não pôde ser gravado, mas depois eles responderam as perguntas dos jornalistas. Marina Silva da Rede declarou que as reformas da Previdência, tributária e política serão prioridade caso seja eleita, mas que elas não serão feitas nos moldes que foram apresentados pelo governo Temer, que, segundo ela, não tem credibilidade para implantar as mudanças. Na área econômica eu sempre digo, não vamos precisar nem inventar roda. A gente não vai precisar tirar nenhum coelho da cartola, ele já foi tirado com o plano real. A gente precisa tirar o coelho da gaiola, que ele foi engaiolado nos últimos anos e que por isso nós voltamos a ter inflação. Questionada se está conversando com o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, do PSB, sobre uma possível aliança, a ex-senadora disse que não, mas que vê como positiva a possibilidade do ex-ministro entrar para a disputa. Eu saldo a decisão dele de entrar para a política, acho que vai dar uma grande contribuição para o debate, respeito a atitude do PSB que está fazendo o seu debate interno, se terá ou não candidaturas. Marina disse que fará uma campanha modesta, de forma franciscana e sem atacar adversários. Ela comentou a eleição de 2014. Uma coisa que todos nós aprendemos é que boa parte daqueles que estavam disputando a eleição não estavam disputando a eleição à presidência da República. Estavam disputando o controle de uma organização criminosa que assaltou os cofres públicos. Quem também participou do debate com os investidores foi o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que defendeu a sua pré-candidatura à presidência da República. Meirelles disse que não trabalha com a possibilidade de ser vice de Michel Temer e que o maior desafio é tornar o seu nome conhecido entre os eleitores. Existe um nível de desconhecimento muito grande, não só do meu histórico, mas até do que faz o Ministério da Fazenda, por exemplo. Meirelles, do MDB, afirmou que espera uma eleição difícil e vê a disputa com muitos candidatos como uma oportunidade de crescimento. As características que hoje a maioria dos eleitores esperam de um presidente são características que muitos eleitores, pelo menos na pesquisa qualitativa, fizemos vários setores do Brasil, regiões e segmentos diferentes de renda e da sociedade, mostraram que são características que são atribuídas a mim. O ex-ministro da Fazenda também falou sobre o fim do foro privilegiado e da condenação após segunda instância. Do meu ponto de vista, isso, eu inclusive saindo do Ministério, etc. Isso é uma coisa que para mim não faz a menor diferença, porque inclusive não tem acusação mesmo, tanto faz. A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai à Curitiba inspecionar as condições onde está preso o ex-presidente Lula. PT diz que documentos do petista foram roubados. 14 senadores foram para a frente da sede da Polícia Federal no Paraná. São parlamentares do PT, PCdoB, PSB, PTB e MDB. No entanto, apenas 11 entraram na carceragem. A juíza Carolina Moura Lebus autorizou que apenas integrantes da Comissão de Direitos Humanos tivessem acesso ao ex-presidente Lula. Na decisão, destacou que a visita poderia acontecer, mesmo que não tivesse sido comunicada qualquer violação a direitos de pessoas custodiadas no local. Entre os senadores que visitaram Lula, estão parlamentares investigados na Lava Jato, como os petistas Glaze Hoffman, Lindenberg Farias e Paulo Rocha. Lula está preso há 10 dias numa sala especial de 15 metros quadrados que era usada como alojamento para policiais federais de outras cidades. A sala, que fica no quarto andar, é isolada das outras celas. No local, há uma cama simples, um banheiro adaptado, uma mesa e uma televisão. O pedido da visita foi feito pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, com a ideia de inspecionar as condições do ex-presidente e de outros presos no local. Ele disse o seguinte, quando nós perguntávamos das condições em que ele estava, ele me disse, olha, Capir, em relação a você, que passou pela tortura, pela prisão, na ditadura, eu estou bem, aqui está tranquilo. A única preocupação, nossa, porque há de convívio, eu sou um homem de 70 anos, Lula tem 72. E o homem é interativo, é um homem que passava os dias conversando, discutindo, trabalhando, e hoje ele está muito isolado. Esse isolamento é uma grande preocupação da comissão. E ao deixar a carceragem da PF, a presidente do PT, Glaise Hoffman, disse que o passaporte do ex-presidente Lula foi roubado na noite de ontem em Curitiba. Segundo a senadora, o documento estava no carro de um assessor do partido e seria levado para a Polícia Federal, onde Lula segue preso, juntamente com outros itens pessoais do petista. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos da capital paranaense. E, por enquanto, não há suspeitos. Furtaram objetos pessoais do presidente que estavam nesse carro. Roupas dele, limpa, que viriam para ele agora, roupas de cama que foram lavadas, as cartas que as pessoas escreveram para ele, uma pasta com documentos. Tinha lá talão de cheque, também o seu passaporte. A investigação acontece, mas nós estamos muito preocupados com isso. O PT diz ainda que, além dos documentos, também foram levados um frigobar e o estepe do veículo. E após a visita, os senadores seguiram para um terreno, onde um grupo de apoiadores do petista está acampado. O local foi alugado após a justiça proibir a permanência deles em barracas nos arredores da Polícia Federal, com multa de 500 mil reais por dia em caso de descumprimento. Os manifestantes poderão circular na região e realizar atos apenas durante o dia. O terreno é particular, o contrato tem duração de 30 dias, mas nem o valor do aluguel, nem quem o paga, foram informados pelos organizadores do movimento. Agora um comentário de política com José Neumann e Pinto. No começo do ano passado, ao longo do ano e depois deste ano, houve várias rebeliões em prisões em Manaus, Boa Vista, Grande Natal, Goiânia. Muitos presos foram barbaramente assassinados. Não me lembro de nenhuma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos do Senado a respeito disso. Nenhuma reclamação, um documento, nada. Visita nem pensar. Carmel Lúcia tentou ir a uma delas e foi aconselhada a não fazer a visita. Um pouco de covardia. A verdade é que a Comissão de Direitos Humanos do Senado é controlada pela minoria, pela esquerda. E o pessoal do centro e da direita, os governistas, acham que Direitos Humanos é coisa de comunista, sei lá o quê, e não participam, o que é um absurdo. De qualquer maneira, absurda mesmo é essa visita. O Lula está preso. O Lula é o mais famoso presidiário do Brasil. Qualquer um que encoste nele ganha notoriedade. Mas é um preso comum. Quando ele é condenado à prisão, o preso comum não pode ter relações sociais com quem está fora da prisão. Não pode se comunicar com quem está fora da prisão. É a mesma coisa que permitia agora que os chefões do tráfego se comuniquem com os seus soldados. E por aí afora. Eu acho que essa juíza, a doutora Carolina Lebos, talvez ela não tivesse opção. Ela tinha que deixar realmente a Comissão entrar na cela para fazer uma vistoria. Alguém acredita que essa Comissão foi à cela para fazer uma vistoria? O que estão tentando fazer é que o Lula é depressivo, precisa de companhia. Bom, devia ter cuidado disso antes de ser preso. A outra coisa é que é para ter comunicação com as bases e fazer fotografia. Estava lá o Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo pessoal de uma espécie de Lene Riefenstahl, a cineasta de Adolf Hitler. Fazer fotos que comovam, que mostram o Lula Marte e tal. Até o Pérez Esquivel, que quer visitar o Prêmio Nobel Argentino, também quer o Stuckert em sua companhia. A verdade é que o cidadão pagou essa viagem, eles foram lá e não explicaram nada, como é que isso foi pago. E a juíza, coitada, está permitindo que a cela do Lula vire um comitê de campanha. E que a superintendência da Polícia Federal passe a ser um puxadinho da direção do PT. Isso não é legal. Eu não estou nem falando na gíria, eu não estou falando legal. Ou seja, isso não está na lei. O que está fora da lei não está no Estado Democrático de Direito. Eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em pé. Morreu na noite de ontem em São Paulo, aos 86 anos de idade, o economista e sociólogo Paul Singer. Um dos intelectuais que fundaram o Partido dos Trabalhadores, o professor estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Singer sofria de mal de Alzheimer. Paul Israel Singer nasceu na Áustria em 1932 e chegou ao Brasil aos oito anos, quando a família judia fugiu do nazismo. Formado na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP, Singer participou do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que reuniu os principais intelectuais de oposição à ditadura militar. Com a fundação do PT, Singer iniciou a atividade partidária. Foi o responsável pelo programa econômico do candidato Lula ao governo de São Paulo em 1982. E também secretário de Planejamento da prefeita de São Paulo, Luís Erundina. No início do governo, Lula assumiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária, ligada ao Ministério do Trabalho. O corpo de Paul Singer foi sepultado hoje no cemitério israelita do Butantan, na capital paulista. Pesquisa Datafolha mostra que 70% dos brasileiros reprovam o governo do presidente Michel Temer. De acordo com o site, a pesquisa ficou assim. 6% dos entrevistados consideram o governo Temer ótimo ou bom, 23% acham regular e, para 70%, a gestão de Temer é ruim ou péssima. Segundo o levantamento, numa escala de 0 a 10, a nota média do governo Temer ficou em 2,7. 41% das pessoas entrevistadas deram nota zero e só 2% atribuíram nota 10. Na evolução das últimas pesquisas, o resultado é o seguinte. Consideravam ótimo ou bom o governo de Temer em setembro de 2017, 5%, depois 5% de novo, 6% e novamente 6%. Consideravam regular em setembro do ano passado, 20%, depois 23%, 22% e 23% de novo. Ruim ou péssimo em setembro do ano passado, 73%, depois 71%, 70% e 70% de novo. O Datafolha ouviu 4.194 pessoas em 227 municípios entre os dias 11 e 13 de abril. E em outra pesquisa, o Instituto Datafolha traz que, para a maioria dos brasileiros, a prisão após condenação em segunda instância é justa. Segundo o levantamento, 57% dos entrevistados apoiam a prisão de réus condenados em segunda instância. 36% acreditam que é mais justo que uma pessoa seja presa somente depois que todos os recursos forem esgotados. 6% não souberam responder. A pesquisa também coletou a opinião dos entrevistados sobre a corrupção no Brasil após a Operação Lava Jato. 37% disseram que a corrupção vai diminuir. Antes eram 44% em levantamento feito em setembro do ano passado. Para 51%, a corrupção vai continuar na mesma proporção de sempre. Eram 44% na pesquisa anterior. Para 10%, ela vai aumentar. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal torna o senador Aécio Neves, do PSDB, réu. Agora, o tucano vai responder a ação penal pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. O senador foi flagrado em conversa telefônica pedindo 2 milhões de reais a Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS Friboi. Aécio alega que o dinheiro era para pagar a defesa dele na Lava Jato. Além do senador, foram denunciados e agora também se tornam réus a irmã do tucano Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima. Os três chegaram a ser presos neste inquérito e foram soltos em seguida. A gravação foi feita por Joesley, sem o conhecimento do senador. Deixa eu te falar dois assuntos, rapidinho. A pessoa teve lá... Obrigado por ter recebido a aula. Ela me falou de fazer 2 milhões de sacramentas de bombeira. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho, pelo que está vendo, tudo para mim e para você, a primeira coisa... Na gravação, a S. o indica ao primo Frederico Pacheco, conhecido como Fred, para receber o repasse da JBS. Tem que ser um que a gente mata ele. O Fred não pode matar ele. Eu vou assim. Pronto. Ou o Fred não está nesse. Pronto. O menor Fred não dá. Porque ele sai de lá e vai no carro. E te vai me dar a ajuda do... Um dia para pagar. Um dia os olhos aqui. Dias depois, Fred foi gravado em São Paulo, recebendo parte do dinheiro das mãos de Ricardo Saude, ex-executivo da JBS. As imagens mostram o primo de Aécio repassando as malas para Menderson Souza Lima, que teria levado o dinheiro de carro para Belo Horizonte. Ao receber a denúncia contra o Tucano, o relator do caso na primeira turma, ministro Marco Aurélio, disse que há indícios de recebimento de vantagem indevida e de embaraço às investigações. O ministro lembrou ao votar que há transcrições de conversas telefônicas realizadas pelo senador e que delas é possível se extrair que ele estaria tentando influenciar a escolha de delegados da Polícia Federal na Operação Lava Jato. Seguiram o entendimento de Marco Aurélio todos os demais ministros da primeira turma, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e o presidente do colegiado, Alexandre de Moraes. Ao votar, Barroso disse que no mundo dos negócios lícitos, pagamentos de R$ 500 mil são feitos com transferência bancária e que ninguém sai por aí transportando malas de dinheiro. Apenas sob o crime de obstrução à justiça, a decisão não foi unânime. Ao rejeitar a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes disse que foi uma imputação genérica. Mas, como formou-se em maioria, Aécio passa agora a responder no Supremo pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. Após a decisão, Aécio disse que vai provar a absoluta legalidade e correção dos seus atos. Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque, já esperada, não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. O que houve foi uma gravíssima ilegalidade no momento em que esses empresários, réus confessos de inúmeros crimes, associados a membros do Ministério Público, o que é mais grave, tentam dar a impressão de alguma ilegalidade em toda essa operação, repito, privada, para se verem livres dos inúmeros crimes que cometeram. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, ele fala sobre a decisão do STF de tornar Aécio Neves réu por corrupção. Se Deus tiver que aparecer para um parlamentar em conflito com a moralidade, ele não se atreverá a surgir de outra forma que não seja de um processo contra a mitação na segunda turma, o Jardim do Éden do Supremo. Aécio Neves estava no paraíso, quis dar uma de esperto e despencou na primeira turma, a Câmara de Gás da Suprema Corte. Convertido em réu pela primeira vez, Aécio experimenta uma sensação de asfixia com a qual não estava acostumado. Aécio pediu e recebeu de Joesley Batista, da JBS, dois milhões de reais em verbas de má origem. Seu processo subiu para o Éden. Foi à mesa de Edson Fachin, um ministro que serve aos encrencados, o pão que o tinhoso amassou. Assustado, Aécio autorizou seus advogados a requisitarem a troca do relator do seu processo. Mas a esperteza saiu pela culatra. Para fugir de Edson Fachin, o rigoroso relator do Petrolão, Aécio alegou que o processo sobre o capilé da JBS não tinha relação com a Lava Jato. Por sorteio, o processo foi à mesa de Marco Aurélio, ministro da outra turma. Aécio e seus advogados não levaram em conta que Fachin é minoritário na segunda turma. Ali, não estava descartada a hipótese de que o senador fosse brindado com um arquivamento da denúncia por três votos a dois. Na primeira turma, Aécio amargou derrotas de 5 a 0 na acusação de corrupção passiva e 4 a 1 na de obstrução de justiça. O novo réu não pode se queixar da má sorte. Aécio escolheu o seu próprio caminho para a Câmara de Gás. É a sorte ajudando o Brasil. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândola entrevista o cientista político Aldo Fornasieri sobre a eleição este ano e a conjuntura política. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, apresentou ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais da ação penal contra o senador Valdir Raup do MDB e defendeu a prisão dele pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o senador Valdir Raup recebeu R$ 500 mil em doações eleitorais da empreiteira Queiroz Galvão a título de propina. Para os procuradores, o valor tem origem em desvios de contratos da Petrobras e a doação legal foi para mascarar a origem ilícita do dinheiro entregue à campanha do ex-presidente nacional do MDB. Nas alegações finais do processo, a procuradora-geral sugeriu a pena para o senador de 12 anos e 5 meses de prisão para o crime de corrupção e 20 anos e 2 meses para o crime de lavagem de dinheiro, totalizando mais de 32 anos de detenção. O Ministério Público Federal ainda cobra do senador R$ 1 milhão como indenização a título de danos materiais e morais ao Estado e a inelegibilidade dele pelos próximos anos, como manda a lei da ficha limpa. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI, que defende Valdir Raup, disse que espera que o STF opte pelo arquivamento da ação contra o cliente dele por falta de provas, a exemplo do que aconteceu com o senador Romero Juca, também do MDB, no caso que envolvia doações ilegais da empresa Gerdau para o parlamentar. A procuradora-geral, Raquel Doide, também defendeu ontem a abertura de ação penal na Suprema Corte contra toda a cúpula do MDB, que envolve o próprio Valdir Raup, além dos também senadores Romero Juca, Garibaldi Alves, Renan Calheiros e José Sarney. O chamado quadrilhão do MDB é acusado de ter sido favorecido por um esquema de corrupção da Transpetro, subsidiária da Petrobras, onde os desvios chegaram a 113 milhões de reais, segundo a denúncia apresentada contra os senadores no ano passado pelo então procurador-geral Rodrigo Janot. A defesa de Paulo Maluf e do PP afirma que o deputado federal afastado teve uma piora do seu quadro de saúde. Os advogados divulgaram um relatório médico complementar do Hospital Sírio-Libanês que revela que o político teve progressão do quadro de metástase. O parlamentar está internado desde os dias 6 no hospital em São Paulo. Maluf foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro no período em que foi prefeito de São Paulo na década de 90. Ele chegou a ficar preso em Brasília, mas foi transferido à capital paulista no último dia 30 para cumprir prisão domiciliar. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Rio denunciou Sérgio Cabral do MDB pela 23ª vez. As denúncias oferecidas hoje à Justiça Federal pelo MP são contra 26 pessoas, incluindo o ex-governador, por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia decorrente da Operação Pum Nosso deflagrada em março que revelou desvios em contratos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. No último dia 10, a segunda turma do STF determinou que o ex-governador voltasse ao sistema prisional do Rio. O Ministério Público alerta para o crescimento das mini-cracolândias em São Paulo e pede que a Prefeitura não renove o contrato com três hospitais psiquiátricos para tratar os dependentes químicos. O homem acende o cachimbo e está com outras pessoas na calçada. Pedras de craque passam de mão em mão no comércio da droga. A mulher se cobre com um guarda-chuva. Não há preocupação em se esconder. O objetivo é aproveitar melhor a fumaça. O grupo se concentra há anos numa rua da Baixada do Glicério, na região central. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, mora num prédio vizinho. A gente não dorme à noite por causa das constantes brigas. Eles estão sempre brigando, discutindo entre eles. Quando chove, eles vêm para a porta do prédio se abrigar. É muito ruim. A gente acaba consumindo craque passivamente porque eles fumam do lado da gente. A fumaça entra nos apartamentos, entra nos corredores do prédio. Na região da Avenida Paulista, mais gente se espalha embaixo dos viadutos. Alguns montaram moradia, outros vêm só para consumir drogas. Quem precisa circular pela região, passa apreensivo. Nós temos medo, né? Insegura de abrir a carteira, de passar com a bolsa, né? Está bem pesado aqui, realmente. O homem tem bastante aqui. Faz-se um faz de conta. Ah, diminuiu a Cracolândia. Diminuiu porque as pessoas ou estão internadas, ou elas saíram e estão em regiões próximas, ou até longe da Cracolândia Central. O Ministério Público fez um levantamento e constatou que hoje há concentração de usuários de craque, além de nas regiões da Paulista e Glicério, também em Santo Efigênia, Campos Elíseos, Cidade Tiradentes, Campo Belo, Canindé, Vila Leopoldina, Belém e Saúde. Já na Cracolândia da Luz, a original, quem passa percebe algo diferente, que a multidão de antes parece menos numerosa. Para o Ministério Público, essa impressão é ilusória. Começou quando a Prefeitura contratou três hospitais psiquiátricos, onde o dependente químico passa poucos dias internado. Ninguém é levado à força. São cerca de 400 leitos, quase sempre ocupados, e com alta rotatividade. Daí a sensação de que tem menos gente aqui. O Ministério Público considera a estratégia sem eficácia alguma, já que não há acompanhamento, e quando sai do hospital, o usuário volta para a Cracolândia. O promotor negocia um acordo para que o contrato com os hospitais não seja renovado. Porque, na nossa maneira de ver, é inconveniente pela relação custo-benefício. O gasto é muito alto por benefício baixo. Em nota, a Prefeitura esclarece que atua em outras cenas de uso de drogas, além da região da Luz. Destaca ainda que foram realizados mais de 75 mil atendimentos de saúde até o final de março, e que as equipes de assistência social receberam 735 mil pessoas nas unidades do atendimento diário emergencial Atende, que é a porta de entrada para o programa Redenção, cujo objetivo é resgatar e dar oportunidade de tratamento e autonomia aos acolhidos. Polícia abre inquérito para investigar a causa da explosão em um posto de combustível na Zona Norte da capital paulista. Sete pessoas ficaram feridas. O estabelecimento fica na Avenida Imirim, Zona Norte da capital. Cinco funcionários do local, mais dois alunos e um professor de uma escola vizinha ficaram feridos. Com o impacto da explosão, o muro da escola caiu. Segundo a Prefeitura Regional da Casa Verde, o posto possuía registro comercial. Já a CETESB diz em nota que o estabelecimento não tinha todas as licenças ambientais para funcionar. O posto ainda usava a bandeira ALI, mas a rede declarou que não tem mais contrato de fornecimento de combustível desde o ano passado. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas e o local ainda será periciado. O Corpo de Bombeiros já descartou a hipótese de vazamento de gás. O sol reapareceu hoje aqui na capital e ajudou a elevar as temperaturas. É, mas já esfriou novamente agora à noite e a madrugada promete ser bem fria. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. As chuvas vão ficar concentradas na metade oeste do país. Como a gente vê no nosso mapa, todo o sul, sudeste e interior do nordeste vão ter uma quarta-feira de tempo firme por causa da presença de uma forte massa de ar seco. Aqui no centro-sul, as noites e as madrugadas ficam mais frias, mas as tardes ficam agradáveis ao longo da semana. Nessas áreas em verde mais escuro, chove a qualquer hora amanhã. É o caso do litoral baiano. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Salvador, mesmo com as chuvas, a máxima vai aos 30 graus amanhã. Na capital gaúcha, temperaturas entre 16 e 28 graus. No Rio, faz até 30 graus à tarde, com muito sol por lá. E em Brasília, máxima prevista em torno dos 26 graus amanhã. Para São Paulo, a massa de ar seco predomina e mantém o tempo firme e ensolarado. Na faixa leste paulista, faz um pouquinho de frio ao amanhecer. Há condições para formação de névoa nas primeiras horas da manhã, mas com o sol forte, a temperatura sobe rapidamente no decorrer do dia. A máxima chega aos 29 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e aos 30 graus em Presidente Bernardes. Na cidade de Ribeirão Preto, os termômetros também batem ali na casa dos 29 graus amanhã e na faixa leste, faz 27 graus na cidade de Campinas, 26 em Sorocaba e também em São José dos Campos. Aqui na capital, apesar do sol e das temperaturas mais agradáveis, à tarde, às madrugadas, continuam frias, viu? O dia amanhã começa só com 13 graus e à tarde faz até 25 graus por aqui. Aí na quinta-feira as temperaturas ficam ali entre 14 e 27 graus e na sexta entre 16 e 26 graus, todos os dias, sem chuvas e com muito sol. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal libera o ex-senador Demóstenes Torres, que estava inelegível para disputar as eleições deste ano. A maioria da segunda turma do STF votou a favor da liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, na semana passada, que suspendia o impedimento dado ao ex-parlamentar de se candidatar nessas eleições. Demóstenes continua afastado do mandato como senador. Caçado em 2012 por quebra de decoro parlamentar e participação no esquema do bicheiro Carlinhos Cachoeira, Demóstenes estava inelegível até 2027. A segunda turma do Supremo já tinha concedido um habeas corpus a ele no ano passado. No início do mês, o ex-senador pelo Democratas de Goiás pediu ao Supremo a restituição de seu mandato e a anulação da decisão do Senado Federal. O terrorista italiano Cesare Battisti agora também é réu por falsidade ideológica. Battisti, que foi condenado à prisão perpétua na Itália por participação em quatro homicídios na década de 70, vive no Brasil. Segundo a promotoria de justiça, mentiu sobre onde residia. Junto com a esposa, ele deve obedecer a medidas cautelares e entregar o passaporte às autoridades. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, Cesare Battisti declarou morar em outro município quando se casou no cartório com uma brasileira em 2015 no litoral paulista. O italiano já responde a um processo na Justiça Federal por evasão de divisas. A ministra Rosa Weber, do Supremo, deu um prazo de 30 dias para a União se manifestar a respeito do pedido da governadora de Roraima, Sueli Campos, para o fechamento temporário da fronteira do Estado com a Venezuela. Na última sexta-feira, a governadora argumentou que não tem recursos sociais e econômicos para o intenso fluxo migratório do vizinho por conta da crise que atinge o país. No mesmo dia, o presidente Temer afirmou que é incogitável fechar a fronteira com a Venezuela. A ministra do STF afirmou ainda que antes de qualquer decisão ou intervenção do judiciário, deve-se privilegiar o diálogo para resolver assuntos que envolvam vidas e preservem a dignidade humana. Agentes da Organização para a Proibição de Armas Químicas conseguiram entrar hoje na área de Duma, cidade da Síria, alvo de ataque do governo de Bashar al-Assad na semana passada. O grupo de especialistas busca constatar se houve um ataque químico que deixou 40 mortos e dezenas de feridos na principal cidade de Guta Oriental, na periferia da capital Damasco. Os representantes da organização estão desde domingo em missão na Síria, mas ainda não haviam tido acesso à Duma. A demora por motivos de segurança, alegados pelos governos sírio e russo, levantou suspeita por parte dos países ocidentais quanto à possibilidade de se encontrar provas na região que poderiam ter sido alteradas. A ditadura de Assad e a Rússia, sua principal aliada, negaram qualquer envolvimento acusando os rebeldes de encenação. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, foi ao Parlamento Europeu para prestar esclarecimentos sobre a participação francesa na ação militar conjunta com os Estados Unidos e o Reino Unido na sexta passada. Macron defendeu a moralidade do ataque, afirmando que toda a ação contra o regime de Bashar al-Assad tem como principal foco tentar pôr fim ao sofrimento da população síria, vítima dos confrontos há sete anos. O governo ditatorial de Cuba deve escolher amanhã o próximo líder do país. O nome do sucessor será escolhido pela Assembleia Nacional, convocada no início do ano por Raul Castro. O vice-presidente e engenheiro, Miguel Dias Canel, de 57 anos, é o mais cotado para o cargo. De perfil político, discreto e nascido depois da Revolução Cubana, ele cresceu dentro do Partido Comunista e deve dar continuidade aos planos implementados no país pelos Castro nos últimos 58 anos. Apesar do anúncio de mudança de poder, chamada de teatral pela oposição, Raul Castro ainda influenciará fortemente o futuro da ilha caribenha como primeiro secretário de Cuba até 2021. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natalha. Então, nesta quinta-feira, a ditadura de Cuba vai ter pela primeira vez um chefe que não possui o sobrenome Castro. Depois do falecido Fidel e do irmão dele, Raul, o Conselho de Estado, que é uma espécie de presidência, será entregue a um burocrata de 57 anos chamado Miguel Dias Canel. Mas Raul Castro, agora com 86 anos, continuará como chefe do Partido Comunista. Isso mostra que muito pouco ou quase nada deverá mudar nessa ilha do Caribe de 11 milhões de habitantes e onde a liberdade política é um produto que continua miseravelmente em falta. É claro que algumas coisas estão mudando em Cuba, mas bem devagarinho. O regime procura construir um setor privado da economia. Há hoje 550 mil cubanos que não trabalham para o governo. A cada duas pessoas, uma possui celular conectado à internet. E não há mais a proibição de comprar um carro ou um apartamento. Mesmo assim, os dirigentes comunistas têm medo de partir para uma abertura parecida com aquela que os outros comunistas fizeram na China ou no Vietnã. Que não são democracias, mas que nesse país a ditadura tende a amorecer pela economia de mercado. Cuba está longe disso. Não tem ainda uma classe média que possa reivindicar um poder político maior. Uma das chaves para arrombar o bunker cubano está com os Estados Unidos. Barack Obama estabeleceu relações diplomáticas e assinou um acordo para aumentar o comércio entre os dois países. Mas então veio Donald Trump. O atual presidente americano desestimulou o turismo e limitou o comércio. E ainda agora, no último fim de semana, durante a Cúpula das Américas no Peru, a delegação americana evitou contato com os diplomatas cubanos. E soltou uma nota dizendo, aliás, com alguma razão, que nada mudará para os cubanos com a escolha de Miguel Dias Canel como um novo presidente. Mas tem uma coisa que a gente não fala em público, caso o plano seja acelerar a trajetória cubana na direção da democracia. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão de crescimento para o PIB brasileiro em 2018. De acordo com o relatório divulgado hoje pela FMI, a economia do país deverá alcançar 2,3% neste ano. Para 2019, o FMI também melhorou a perspectiva de crescimento do PIB do Brasil para 2,5%. No noticiário esportivo, São Paulo venceu o Paraná ontem à noite, estreando com vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras deixou escapar mais uma vez a vitória diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. Confira. Jogando no Engenhão, o Palmeiras abriu o placar quando o Keno lançou o capitão Dudu, que triblou o zagueiro e passou de calcanhar para a guerra a marcar na saída de Gatito Fernandes. Golaço do Palmeiras, 1x0. O empate do time da casa veio após cruzamento na área, em que Tiago Martins aproveitou a sobra para deixar o dele. Final, Botafogo 1, Palmeiras também 1. No Morumbi, o São Paulo entrou com um time misto diante do Paraná e o único gol da partida veio da cobrança de falta em que o zagueiro Bruno Alves tocou de cabeça para garantir a vitória. São Paulo 1, Paraná 0, placar final. E agora o comentário de esporte com Celso Cardoso. O São Paulo venceu, mas esteve longe de convencer mais uma vez. O modesto Paraná até criou oportunidades para empatar o jogo no segundo tempo. Também deve ser destacado o fato de que Diego Aguirre escalou força máxima pensando no duríssimo confronto de quinta-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, quando precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição, ou pelo menos vencer por um gol de diferença e levar a decisão para as penalidades. Nesta partida, ser convincente é uma questão de sobrevivência. Falando em sobrevivência, as cornetas do Palestra Itália já ecoam em satisfação com o trabalho de Roger Machado. É muito cedo para isso, mas muitos palmeirenses ansiosos por ver o time campeão estão de cabeça inchada pela sequência de três jogos sem vitórias. Teve derrota para o Corinthians na final do Paulistão, o empate com o Boca Juniors pela Libertadores e agora o empate de ontem com o Botafogo. Na estreia do time pelo Campeonato Brasileiro, apesar da sequência ruim, o Palmeiras segue favorito, forte candidato para a conquista da taça. Tem elenco bom, então muita calma nessa hora. E para finalizar, Rogério Caboclo foi eleito hoje presidente da CBF. Candidato único, o diretor executivo da entidade tem 45 anos e recebeu 135 votos de 141 possíveis. Todas as 27 federações votaram a favor de Caboclo. Dos 20 clubes, o Corinthians votou em branco, o Flamengo se absteve e o Atlético Paranaense sequer enviou o representante. O novo presidente disse estar comprometido com quem o apoiou. Rogério Caboclo é candidato indicado por Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF e envolvido no escândalo de corrupção da FIFA descoberto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Portanto, trocam-se os nomes, mas tudo tende a continuar como sempre foi. Boa noite e até amanhã. E a seguir, Maria Lídia entrevista o cientista político Aldo Fornazieri sobre a conjuntura política e as eleições deste ano. Até já. Próximo domingo, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Acompanhe as emoções de Santo André Apaba e Sampaio Basquete. Confira todas as jogadas com narração de Vini Rodrigues e comentários da medalhista olímpica Janete. LBF 2018, próximo domingo, 3 da tarde. Guarujá Goldens. Um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort seis estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30 do 4 de 2018. Guarujá Goldens. Pra você. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Antes da noite terminar, fique bem informado. As notícias que marcaram o dia. Com a intervenção federal no Rio, o governo suspendeu a reforma da Previdência. Reportagens que te levam pra dentro dos acontecimentos. Opiniões consistentes sobre os fatos marcantes da atualidade. A crise se espalha e pode engolir a todos. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Na entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli, uma análise do cenário eleitoral faltando menos de seis meses para as eleições. Quem analisa é o cientista político Aldo Fornasieri, professor de filosofia e política clássica da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado mesmo. Bom, professor, hoje foi um dia de uma decisão que chamou a atenção e começamos por aí, que foi a do Supremo Tribunal Federal ter aceito a denúncia contra o senador Aécio Neves, que agora é réu numa ação que tramita no Supremo, uma vez que ele tem foro privilegiado. Eu quero ouvir do senhor que perspectiva política tem a Aécio Neves, que pretendia ser candidato ao Senado em Minas Gerais, nessa condição de réu e investigado em muitos outros inquéritos. Bom, a situação dele ficou muito ruim. O indiciamento era mais ou menos previsto, porque haviam provas robustas, gravadas, evidentes de que ele cometeu um crime. E, no entanto, agora ele vai para uma disputa eleitoral buscando a renovação do foro privilegiado. Por que ele vai buscar isso? Porque todo mundo sabe que o político que tem o foro privilegiado, de certa forma, ele tem um salvo conduto, porque a decisão processual no foro privilegiado, ela é muito prolongada. O eleitor brasileiro liga para isso, respinga em geral do Alckmin o fato de Aécio ter se tornado réu. Alckmin candidato à presidência da República pelo partido dele, pelo PSDB? Olha, as pesquisas mostram que há uma rejeição geral ao quadro político partidário que está instaurado no país. Aos políticos também. A aprovação geral dos partidos políticos é muito baixa. De alguma forma, respinga, mas eu acho que não há uma condicionalidade entre o fato do Aécio ter sido indiciado e o desempenho do Alckmin em sua candidatura. Eu acho que o Alckmin enfrenta dificuldades, mas são dificuldades que estavam postas antes desse indiciamento do Aécio Neves. Bom, e numa outra condição que é, ele enfrenta aí, vamos dizer, um código eleitoral e não um código penal. Exatamente. É uma grande diferença. Nesse sentido, ele foi favorecido, porque a denúncia dele foi encaminhada para a justiça eleitoral e não para a Lava Jato. A de Alckmin. Exatamente, a de Alckmin. Então, nesse sentido, eu acho que o quadro eleitoral para a sucessão presidencial, ele ainda está se montando. Há uma grande incógnita em torno do Joaquim Barbosa. Eu acho que se ele entrar, ele vai causar uma dificuldade maior à viabilização do Alckmin, porque ele atrai esse voto. A pesquisa do Datafone, em certo sentido, ela mostrou isso. Principalmente no centro-sul do país, o Joaquim Barbosa tende a tirar votos tradicionais do PSDB. Bom, falando em tirar votos, e Marina Silva? Essa última pesquisa da Datafolha mostra que ela pode ser uma beneficiária de votos se eventualmente Lula não for candidato. Tem a Marina Silva, tem o próprio Ciro Gomes, que de certa forma captura uma parcela do voto, mas isso é muito, digamos assim, muito frágil ainda. Porque o quadro ele é completamente instável. E o PT, aparentemente, ele foi colocado numa situação sem saída de manter a candidatura Lula até o fim. Sem saída por quê, professor? Por quê? Porque se criou toda uma comoção em torno da prisão do Lula. O Lula, de certa forma, foi o ator dessa comoção e ele conduziu a essa comoção. Eu acho que do ponto de vista dele, ele fez certo. E agora veja o seguinte, o PT não pode abandoná-lo no meio do caminho. Por isso que o PT está numa situação sem saída. Ele não pode substituir o Lula, ao menos nesse momento. Pode ser que quando houver uma decisão da justiça eleitoral de eventualmente bloquear a candidatura dele, aí possa haver um plano B. Mas nesse momento está completamente descartado o plano B. Então, essa permanência do Lula na disputa, ela cria uma imprevisibilidade geral do quadro sucessório. E interessante que houve aí, certamente, não apenas para os integrantes do PT, mas também aliados de Lula, uma frustração. Porque se admitia a possibilidade de uma convulsão social, de uma reação muito significativa, se Lula, por todos esses apoiadores dele, considerado inocente, fosse parar na cadeia. E deu no que deu. Lula é condenado, Lula está preso e não houve a tal convulsão social, não houve uma reação, não houve clamor das ruas. O que isso sinaliza para o próprio Lula e para o PT? Bom, veja o seguinte, a pesquisa do Datafolha mostra que a sociedade está dividida em torno da prisão dele. Existe uma pequena maioria, 50 e poucos por cento que querem a prisão e 40 e tantos por cento que não querem a prisão. Então, nesse sentido, a sociedade está dividida. Mas por que não houve a convulsão? Porque as esquerdas, elas estão enfraquecidas em termos de organização da sociedade. Eu acho que as esquerdas perderam a noção de que a política, na hora decisiva, ela se dá por um jogo de forças. E como a esquerda não está implantada de forma forte nas periferias, onde domina o pensamento conservador das igrejas evangélicas, não está implantada de forma forte em movimentos sociais estruturados e também não nos sindicatos, ela tem uma baixa capacidade de mobilização, embora ela conte, o próprio Lula conte com uma simpatia de 40 e tantos por cento do eleitorado contra a prisão dele. E o senhor acredita na possibilidade de uma frente de partidos de esquerda para conferir força a um candidato, porque são vários, várias as candidaturas próprias de partidos que se apresentam como partidos de esquerda. O senhor vê sinais da possibilidade de um candidato único numa frente de partidos de esquerda, inclusive o PT aderir a uma frente desse perfil? Nesse momento não. Eu acho que isso era desejável, mas esse quadro deveria ter sido construído antes de todo esse imbróglio da condenação e da prisão do Lula. Então, o que está se formando agora? Houve uma aproximação entre os partidos de esquerda, mas para formar uma frente política em defesa da democracia e em defesa da aparente emergência de uma ideologia fascista, que há sinais evidentes que isso está emergindo. Então, a própria morte da Marielle, da vereadora Marielle, está inserida nesse contexto. Então, essa frente está se formando num sentido político, mas não num sentido eleitoral. Ela poderá se formar num sentido eleitoral apenas no segundo turno. Certo. Bom, ainda a questão de pesquisa. O senhor falou sobre os brasileiros. Eu tenho aqui o número, 57% dos brasileiros apoiam prisão de réus condenados em segunda instância. E 84% disseram que acham que as investigações da Lava Jato devem prosseguir. E aí, a indagação do quanto pode ser contraproducente essa reação contrária à decisão da justiça de prisão a Lula condenado em segunda instância e, ao mesmo tempo, as críticas duras do próprio Lula e das lideranças petistas aos procuradores, delegados e juízes que integram a tarefa Lava Jato? Bom, aí há que se distinguir as coisas. Por exemplo, o Lula, no discurso que ele fez no Sindicato dos Metalúrgicos, ele se manifestou a favor da Lava Jato. O que ele se manifestou contra é o caráter persecutório da Lava Jato, principalmente contra ele e contra o PT. E o fato da prisão em segunda instância, eu penso o seguinte, quer dizer, ela é factível, mas isso só pode ser feito se a Constituição for mudada. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é uma violação clara da Constituição, ao menos esse é o entendimento da metade do próprio Supremo, e isso é muito grave, porque a Constituição pode ser interpretada, mas ela não pode ser interpretada contra aquilo que está escrito. Então, eu pessoalmente sou a favor da prisão, mas não da forma que está sendo feita, apenas com uma mudança constitucional. Ok. Bom, professor, nosso tempo terminou. Essa é uma questão que precisaríamos, demanda e muito mais tempo para nós falarmos sobre ela. E eu agradeço a sua entrevista, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Até amanhã. O som de MC Guimê agita o palco do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho